Santa Cruz, qual é a sua impressão do nível da Série D, a pegada, o tipo de disputa? Para mim é uma novidade, é um campeonato que nunca tinha disputado. A gente sabe que é bastante pegada, tem que ter determinação. É um campeonato que todas as equipes vêm para, ainda mais jogar contra o Santa aqui, vêm para jogar retrancado, vêm para jogar fechado nos contra-ataques, então a gente tem que procurar a melhor maneira para aceitar os lugares. Você deve imaginar uma equipe adversária agora que vai jogar para cima, mas vai jogar em casa, então o Santa também tem que ter seus cuidados. Com certeza, só que a gente é equipe grande, a gente tem que ter os cuidados, mas a gente também tem que se impor, porque nós somos o Santa Cruz, o Pernambuco é o velho conhecido. Esse tempo parado beneficia vocês, que estão chegando agora, tem mais tempo para trabalhar e mais tempo para o Zé Teodoro analisar o futebol de vocês. É verdade, para trabalhar sim, mas o pessoal que está jogando direto estão na sequência de jogos e para eles são mais fáceis para ir para o ritmo. Então, para a gente, nesse ponto de 15 dias aí, fica ruim para a gente. Você analisou o jogo, você viu tudo a partida, dá para entrar titular? A gente trabalha para isso, vamos esperar o professor Zé Teodoro definir aí, a gente espera que a gente possa estar no ritmo nosso.